Boa noite, já faz algum tempo que venho acompanhando o seu trabalho, então resolvi compartilhar um pouco da minha história. Sou um agente funerário há mais de 10 anos. Comecei como auxiliar de tanotopraxista, ou como alguns amigos me chamavam na época, lavador de difuntos. Com o passar do tempo e muito estudo, me formei em auxiliar de necropsia, depois técnico de necropsia. No início da carreira profissional, comecei trabalhando em várias funerárias menores, chegando por vezes a trabalhar como motorista de carro fúnebre. Ainda hoje me pergunto por que é que eu escolhi essa profissão, não que eu tenha medo ou algo assim. É que assim como várias pessoas do mundo, eu tenho o dom peculiar de ver o que acontece com nossa vida quando ela se encerra nesse plano físico. Pra ser mais claro ainda pra você, eu vou parafrasear um filme famoso. Eu vejo gente morta. Porém, o meu caso não é como os que vocês já ouviram. Quando criança, eu não falava com amigos imaginários. Também não via vultos no cemitério. Eu descobri o meu dom da pior maneira possível no meu primeiro trabalho como tanotopraxista. Tudo aconteceu no longíquo ano de 2012. Eu havia terminado o antigo segundo grau e procurava um curso profissionalizante. Lembro-me de ter ido em várias escolas técnicas da minha cidade e não ter me interessado em nada, nenhum curso que me ofereciam. Aproveitei o dia pra dar uma volta no centro, quando uma jovem me entregou um panfleto onde constava o endereço de uma nova escola técnica. Por coincidência ou destino, não sei, ela estava inaugurando naquele dia. Os primeiros matriculados ganhavam um bom desconto no curso. Peguei o panfleto e agradeci. Depois continuei meu caminho, passando os olhos pelo panfleto. No anunciado estava curso de tanotopraxista. Algo estranho aconteceu naquele momento. Alguma coisa me chamou atenção naquele curso. Então, eu fui conhecê-lo. Acabei me inscrevendo nele e assim dei o pontapé inicial à minha profissão. Meses depois eu recebi o certificado. Lá estava eu batendo nas funerárias, pedindo uma oportunidade de trabalho. Depois de visitar todas elas, consegui a oportunidade que tanto procurava. Eu ia pro meu primeiro plantão. Começaria o trabalho às 21 horas e sairia às 9 da manhã. Naquela noite, além de iniciar minha profissão, meu dom também se afloraria. Eu não fazia plantão sozinho. Naquela noite, eu estava acompanhada de mais três agentes funerários. Estavam sentados na sala administrativa, apenas conversando. Eles me contavam as experiências que tiveram ou que eu poderia presenciar. Foi então que ouvimos a sirene do carro fúnebre lá no portão principal. Ele vinha do necrotério da cidade. Abrimos e fomos até os agentes. Um senhor havia falecido e precisávamos prepará-lo para o velório, que se iniciaria no dia seguinte pela manhã. Levamos o corpo dele para a sala de preparação. Eu fiquei responsável por iniciar os procedimentos da tanto praquecia, enquanto os outros agentes preparavam a sala de velório, urna e demais adereços. Até aquele momento, tudo ocorria de forma normal. Despia o homem recém falecido. Seu corpo sustentava uma imensa cicatriz por todo o tórax. Fui até o armário onde guardavam nossos instrumentos de trabalho. Os peguei e coloquei na banqueta, próximo ao cadáver. Juntamente havia uma mangueira de água, então eu abri a torneira. Comecei a passar um produto pelo corpo sem vida do homem. Esguichei um pouco de água fria para retirar o produto que tinha no corpo. Foi então que ele se arrepiou e abriu os olhos. Eu larguei o homem lá. Corri daquele lugar com o coração quase saindo do peito. Passei pelos corredores onde os agentes preparavam a sala do velório. Parando-o apenas na sala administrativa. Segundo meus colegas de trabalho, eu estava transparente de medo. Enquanto entre soluços eu tentava explicar a eles o que tinha acabado de ver. Lembro de todos terem gargalhado de mim. A risada deles ecoaram pelo prédio vazio, quebrando o silêncio. Eles me serviram um copo de água com açúcar. Depois começaram a me explicar. Disseram-me que aquilo era comum, pois água fria gera um choque térmico ao entrar em contato com o cadáver. Ficaram abismados de eu não saber disso. Enquanto me explicavam e riam da minha situação, percebi que o motorista que trouxe o corpo do homem observava tudo em silêncio. Eu já havia recobrado meu estado normal. Apenas tremia um pouco. Era hora de voltar ao trabalho. Marcos, o agente que era o motorista do carro fúnebre, ofereceu para me acompanhar até a sala de preparação, que é claro, eu aceitei. Andamos em silêncio até a sala. Quando entramos, senti um calafrio correr por todo o meu corpo. Ali, diante dos meus olhos, o homem que até instantes estava sem vida deitado sobre a mesa de preparação, agora estava sentado de cabeça baixa. Ameacei correr de novo, mas fui impedido por Marcos. Olhei para ele, que ao contrário de mim, estava tranquilo. Perguntei se ele estava vendo mesmo que eu e pedi que me soltasse. Ele respondeu com um aceno positivo de cabeça, que sim, que estava vendo. Percebi então que eu não estava louco. Marcos se virou para mim, pedindo calma. Depois me deixou parado na porta. Quer dizer, não tão parado. Minhas pernas tremiam como se eu estivesse em um lugar com temperaturas abaixo de zero graus. Marcos se aproximou do homem, sentado na mesa, e disse alguma coisa em seu ouvido. Como num passe de mágica, o homem foi se deitando. E, pasmem, ele foi desaparecendo. Marcos sorria. Ouvi ele dizer vá em paz para o corpo, enquanto colocava as mãos sobre os olhos do homem, os fechando. Enquanto ele fazia uma oração, me aproximei sem entender nada do que estava acontecendo. Marcos terminou de orar e puxou duas cadeiras, uma para ele e outra para mim. Ali, ele começou a me explicar que tínhamos o mesmo dom, o de ver além do véu. Estávamos no seleto ral dos humanos que andam na linha tênue que separa a vida da morte. Me explicou que podíamos ver o outro lado. Eu lhe disse que vi o homem se deitar, enquanto ele me disse que vi o homem desaparecer numa luz branca. Daquele dia em diante, eu comecei a estudar o sobrenatural. Li vários livros que contavam fatos que ocorriam no momento ou após a morte. E daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Separei para vocês algumas dessas experiências ao qual passei. E a partir de hoje eu vou contar para vocês. A opinião de vocês acerca do sobrenatural nunca mais será a mesma. Relatos de um agente funerário Episódio 2 – A Garota da Piscina Após aquele meu primeiro contato sobrenatural, longas conversas com Marcos e meus estudos paranormais, eu fui me apaixonando muito pelo assunto. Os dias passaram de forma tranquila, sem que eu presenciasse nenhum fato novo sobrenatural. Até o dia que recebemos outro chamado. Atenderíamos um trágico acidente. Teríamos que pegar uma garota que perderá a vida em um afogamento. Naquela mesma tarde, seu trágico destino estampava os periódicos da minha cidade. As reportagens diziam que uma jovem de 12 anos apenas havia perdido a vida. Ela havia se afogado em uma piscina de chácara, onde sua família fazia um churrasco. Nós que trabalhamos lidando com a morte todos os dias, estamos preparados para todo tipo de situação. Porém, não há curso ou tempo de profissão que atenuem ou nos preparem psicologicamente quando nos vemos na necessidade de preparar uma criança ou pré-adolescente para sua última morada. Aquele pequeno ser tinha uma vida inteira pela frente, porém o destino não quis assim. Eu estava na recepção quando o carro vindo do IML chegou. Eles me entregaram os documentos. A secretária confirmou os dados e nos liberou para o procedimento. Me dirigia então para a sala de preparação. Ao entrar, percebi que os agentes fúnebres tinham um semblante mais triste que o de costume. Me aproximei e na mesma hora percebi o motivo. À nossa frente estava o corpo sem vida de uma linda garotinha. Ela tinha cabelos loiros. A face trazia um semblante ainda angelical, como se estivesse dormindo apenas. Hoje eu digo que eles estão mesmo dormindo, só que para a vida física, pois para a eternidade estão todos acordados. Iniciamos nosso trabalho. Quando meu colega foi solicitado ir até a administração, eu continuei sozinha. Já havia terminado a preparação do corpo e comecei a vestir a garotinha, com vestido branco. De repente, o som de uma torneira pingando atrás de mim chamou a atenção. Parei o que estava fazendo e fui até a pia para ver se havia deixado alguma aberta. Quando, para minha surpresa, ao ver, estavam todas fechadas. Antes que pudesse pensar no que estava acontecendo, ouvi o barulho de gotas agora atrás de mim. Junto delas, ouvi passos. Nesse momento, senti um calafrio correr todo o meu corpo. Me virei lentamente e olhei para o local onde preparava o corpo da menina. Me aproximei dela e respirei fundo, pois tudo estava normal. Um sorriso de tranquilidade saiu do canto da minha boca e comecei a achar que minha mente estava me pregando uma peça. Aos poucos, retornei ao meu trabalho. Terminei de vesti-la e me virei para pegar um laço que estava em uma bancada atrás de mim. Mas quando olhei para o chão, vi que marcas de água formavam pegadas de um pezinho. Outro calafrio correu no meu corpo. Eu estava ali sozinho, bem sozinho nesse plano físico. Porém, no plano espiritual, eu tinha a companhia de uma menina, que provavelmente estava perdida e sem entender nada que acontecia a ela. Percebi que era minha hora de ajudá-la de alguma forma. Comecei a seguir as pequenas marcas de água. Elas saíam da sala onde eu estava. Seguiam pelo corredor, passando pela sala onde ficavam as urnas fúnebres. Depois desapareciam. Alguma coisa me dizia que ela estava ali, escondida em algum canto, com medo. Fechei meus olhos e me concentrei, tentando chamar a atenção dela. Larissa, eu dizia em pensamento. Não tenha medo, eu só quero ajudar você. Foi então que o som das teclas de piano entoaram notas que vinham da sala ao lado onde fazíamos os velórios. Eu havia conseguido chamar a atenção dela. Fui até a sala e, ao entrar, a vi num canto tocando as teclas. Eu não sei como explicar, mas naquele momento eu senti exatamente o que ela sentia. Ao me aproximar dela, senti que ela sabia que não estava mais entre nós, ou melhor, que não estava em nosso plano físico. Ela se lembrava vagamente do que havia acontecido e eu compartilhava de suas lembranças. Ela me mostrava andando na beira da piscina e, ao pisar numa poça de água, escorregou, caindo dentro dela. Pude ver alguns flashes onde uma mulher, supostamente a mãe, gritava enquanto homens apertavam o peito dela, tentando fazê-la respirar. Meus olhos estavam marejados. Me sentei ao seu lado e toquei sua mão. Ela, então, olhou para mim com intensos olhos verdes. Enquanto segurava sua mão, senti a intensidade de sua dor. Ela sofria por ter que deixar sua mãe e seu pai. Em pensamento, eu dizia para ela seguir o caminho e que um dia eles estariam juntos novamente, só que dessa vez para sempre. Percebi que a face dela se iluminava. A jovem tocou a minha e, nesse momento, uma luz tomou conta de todo lugar. Aos poucos, ela foi desaparecendo. É impressionante como, no momento, um cheiro imenso de rosas tomou conta de todo lugar. Eu tenho certeza de que, se o céu for mesmo real, ele havia acabado de receber um novo morador. Voltei para a sala de preparação e o rosto da menina estava completamente em paz. Existe uma linha muito tênue, onde o medo e a dor que sentimos em momentos da vida se torna insuportável. Para muitos, a morte acaba sendo o único refúgio para acalentar o coração. Nesse momento de dor, uma única decisão é tomada, mesmo sem saber onde é que ela nos levará ao atravessarmos o véu do mundo físico para o espiritual. Eu conheci um pouco além do véu nessa fria noite de sexta-feira e confesso a vocês que essa parte eu gostaria de nunca ter conhecido. Aquela semana havia passado de forma corriqueira. Eu estava escalada para trabalhar no período diurno. Porém, um amigo, que também era tão notopraxista, me pediu se podíamos trocar de folga. Ele teria folga no sábado e queria emendar para viajar com os pais dele. Pessoalmente, eu gosto muito do trabalho noturno. Sendo assim, não foi um sacrifício aquela troca. Eu passava um café enquanto lia algumas notícias no celular. Foi então que eu vi uma reportagem que chamou a minha atenção. Ela dizia que um jovem que estava desaparecido há certo tempo havia sido encontrado sem vida na zona rural da cidade. Ainda segundo a reportagem, a polícia descartava assassinato, mas as investigações seguiam em sigilo. Desliguei o celular e tomei uma xícara bem quente. Depois voltei para a sala administrativa. Quando o relógio marcou 22 horas, o portão principal se abriu e um de nossos carros fúnebres chegou estacionando na garagem. Eu fui até lá para recepcioná-los. Peguei a documentação do agente, como sempre fazia. E qual foi minha surpresa? Ao ver quem ele trazia, era o rapaz encontrado sem vida que estava na reportagem que eu acabara de ler. Porém, diferente da notícia, na certidão de óbito dele estava que ele havia tirado a sua própria vida. Levamos para a sala onde eu iniciaria os procedimentos de preparação do corpo para o sepultamento. Ao colocá-lo na mesa e abrir sua roupa, notei marcas de cordas que circulavam a garganta. Notei que o pescoço dele estava quebrado, provavelmente por um solavanco forte. Já imaginei como ele tirara a vida. Continuei então os procedimentos. Uma chuva fina começou a cair gradativamente. A sala onde estávamos ficou mais fria que o de costume. Fui até a administração e pedi que Carlos, o agente que havia trazido o jovem, olhasse a documentação e que começasse a preparar a sala de velório ao qual usaríamos para o funeral do rapaz. Voltei à minha sala e continuei o trabalho, mas a luz começou a falhar. Segundos depois, ela apagou-se definitivamente. Fui até o almoxarifado e peguei uma escada e também uma luz para fazer a troca da lâmpada. Minutos depois, eu já havia trocado a lâmpada queimada, mas do lado de fora a chuva havia aumentado. O que antes era uma simples garoa, agora havia se tornado uma chuva torrencial. Voltei ao almoxarifado para guardar a escada e depois retornei para o meu trabalho. Porém, quando liguei o interruptor, um raio clareou toda a sala, desnudando à minha frente uma imagem que me gelou o sangue. Era como se eu estivesse dentro de uma câmara fria. Acima do corpo sem vida que eu preparava, havia um outro balançando, sendo sustentado por uma corda presa ao teto. Enquanto eu tentava assimilar aquela cena, outro raio cortou a noite fazendo o corpo que balançava desaparecer. Meu coração batia acelerado. Respirei fundo, pois apesar do impacto da cena, eu já sabia o que precisava ser feito. Fiquei mais alguns minutos sem acender a luz. Respirei fundo, fiz uma oração e então liguei o interruptor. A luz iluminou todo o lugar. Me aproximei do corpo e continuei o meu trabalho. De repente, um terceiro raio cortou a noite, descortinando uma silhueta no canto da sala. Ele estava de cócoras tampando os ouvidos. Parei o que fazia no mesmo instante e fui lentamente na direção dele. Quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia sua dor. Em sua mente, passava o flashback dos últimos dias, das vezes que sorria demonstrando certa felicidade, mas que na verdade não existia. A alma daquele menino estava em pedaços. Em sua mente, apenas uma coisa ressoava. Acabar com a dor. Na minha mente, eu pude ver lembranças das vezes em que tentou falar com alguém para pedir ajuda, mas que ninguém lhe dava atenção. Ele se perguntava por que é que ninguém percebia que ele não estava bem e que não via o tamanho de seu desespero. Foi então que ele tomou a decisão de acabar com a própria vida, dar um fim em tudo, fazer aquela dor desaparecer. Ele não viveria mais com aquela dor latente no peito. Ele reviveu o dia de sua passagem. Naquela manhã, ele se levantou e fez o dejejum. Passou em uma casa de produtos agropecuários e comprou uma corda. Agora, era só encontrar uma árvore com um galho forte o suficiente que suportasse o peso dele. Pegou sua motocicleta e foi para a zona rural. Depois, ele andou por mais de uma hora. Encontrou que procurava no meio de uma mata de reserva dentro de uma grande fazenda produtora de cana-de-açúcar. Lentamente, passou a corda em torno do pescoço como se fosse uma gravata e subiu na árvore procurando o galho mais forte. Ao encontrar o galho nas condições que precisava, não pensou duas vezes. Ali, ele atentou contra a própria vida. Sentiu o que ele sentia nos momentos finais. Vi quando a vida lhe deixou em seu último segundo de lucidez. Ele percebeu o erro que cometia, porém, não haveria uma segunda chance. Uma lágrima queimou o meu rosto enquanto a escuridão lentamente tomava conta dos olhos dele. Foi então que um calafrio correu todo o meu corpo. Um medo indescritível tomava conta da alma dele também, que até o momento estava quieto. Do nada, ele começou a olhar por toda a parte, como se procurasse alguém ou alguma coisa. Foi então que a luz voltou a piscar. No mesmo momento, uma outra lembrança de seus últimos momentos veio à mente dele. E só de lembrar hoje para contar para vocês, eu tenho calafreios. Ele lembrou-se de seu último suspiro. Depois, passou a sentir como se alguém segurasse as suas pernas e o puxasse. Ao abrir os olhos, viu seres disformes puxando sua alma dentro de um túnel escuro. De alguma forma, ele conseguiu escapar daqueles seres tenebrosos. Porém, eles o haviam encontrado. Senti que não estávamos sozinhos. Eu vi que éramos observados das sombras. Neste momento, da escuridão da sala, seres se jogaram em cima da alma recém-desencarnada. O desespero e o medo tomaram conta de mim, enquanto eles o arrastavam para um túnel escuro, desaparecendo em suas sombras. Eu estava paralisado. Nunca tinha visto algo daquele jeito. A porta foi aberta pelo agente que trouxeram o corpo do jovem sem vida. Ele me chamava de volta ao trabalho. Ao olhar a face do rapaz, percebi que não havia paz alguma em suas feições. Terminei o procedimento em lágrimas. Voltei para a copa, tomado de uma tristeza profunda. Fiquei observando a chuva do lado de fora, enquanto imaginava para onde é que aquelas sombras haviam levado aquela pobre alma. Existe um ditado popular que diz que não partimos dessa para melhor, nem antes e nem um minuto depois da hora marcada no livro da vida, que é escrito por Deus. Depois que o meu dom foi revelado e eu comecei a viver os fatos sobrenaturais, passei a refletir neste ditado e me questionar. Será que é mesmo um dia marcado para partirmos? Eu sempre me perguntei por que é que apenas em alguns casos eu conseguia ver além do véu. Com o passar dos anos e algum estudo sobre o sobrenatural, algumas perguntas como estas foram respondidas. Outras eu só saberei depois que fizeram a minha passagem. Fui percebendo que os casos onde tinha contato com as almas desencarnadas, elas geralmente estavam perdidas, com medo ou sem saberem o que realmente lhes tinha acontecido. Foi então que descobri o significado do meu dom. Eu tinha que ajudar aquelas almas a fazerem seu caminho. Cheguei à conclusão de que eu, assim como muitos de mim, servem como porteiros para auxiliar a passagem para a paz eterna. Isso para alguns. Ou castigo para outros. Não vou dizer que o castigo seja eterno, pois creio na bondade divina e penso que após pagar a dívida de alguma maneira, a alma livre de mácula vai para a glória junto a Deus nosso Criador. Certa vez, eu assisti o noticiário quando os apresentadores deram a notícia de um terrível acidente aeronáutico. As cenas dos destroços eram chocantes. Foi então que eu voltei a pensar sobre o dia e hora e me questionar se todos ali tinham essa mesma data marcada ou se apenas estavam no lugar e na hora errada. Desliguei a TV e me fiz outro questionamento. Num acidente de tamanhas proporções, provavelmente haveriam almas que precisariam de ajuda para fazer a passagem. Sendo assim, quem as ajudaria? Fui dormir com aquele pensamento, sem saber que a resposta da minha pergunta viria mais cedo do que imaginava. Mais precisamente no feriado prolongado que aconteceria bem na minha cidade. A semana se iniciou e os dias passaram com relativa tranquilidade. Todos aguardavam ansiosos o feriado que ocorreria na sexta-feira. Na quinta, a agência funerária em que eu trabalhava deixou apenas um agente, um atendente administrativo de plantão. Os demais ficariam de folga em sobreaviso. Como eu vinha de uma sequência de plantões noturnos, ficaria em casa. O feriado chegou. Como eu não sou de dormir até tarde, acordei próximo das nove da manhã. Fui à cozinha e preparei meu dejejum, ouvindo o rádio, quando a programação foi interrompida bruscamente. Segundo informavam, dois ônibus de turismo haviam se chocado e, com um impacto, um deles foi atirado por cima de uma ponte rolando numa ribanceira. Eles iam para uma cidade litorânea, próximo à minha. Antes de terminar de ouvir a reportagem, meu celular tocou. Era da funerária. Todas as agências da cidade iriam para o local do acidente, cooperando para o resgate dos corpos das vítimas. Minutos depois, já estávamos na estrada. Irmos em um comboio de carros fúnebres. O número já se passava dos vinte. Havia sido convocado uma força-tarefa de agentes. É como eu já cansei de dizer. Não importa o tempo de profissão ou o quão preparado psicologicamente você seja, nunca estamos preparados para uma situação de desastre. Quando paramos o carro, a sensação era que estávamos em meio a uma guerra. Haviam muitos policiais, bombeiros, ambulâncias, todos mobilizados para salvar os poucos sobreviventes. Haviam agentes de outras funerárias chorando. Outros precisavam ser medicados. Vários estavam em estado catatônico. Haviam muitos corpos dispostos no chão, em seus sacos pretos, em filas margens da rodovia. Vestimos uma roupa especial, colocamos a máscara e começamos a descer a encosta, onde um dos ônibus havia caído. Pelo trajeto enquanto eu descia, meu coração se apertou e lágrimas queimaram meu rosto. Havia parte do ônibus esparramados por toda a parte. Porém, a pior cena ainda estava por vir. Quando chegamos na metade do caminho, a real gravidade do acidente se mostrou. Ali estavam os corpos que se espalhavam por toda a parte. Quando nos aproximamos mais, ouvi os gemidos de dor e podíamos ver a pressa com que os bombeiros trabalhavam para resgatar os sobreviventes. Havia ali uma fúria do anjo da morte. Começamos nosso trabalho nos dividindo em dois grupos. Um faria a varredura pela área recolhendo as partes dos corpos. A outra, exatamente a que eu estava, ajudaria o resgate dos corpos dentro dos destroços. Ao me aproximar, precisei tomar fôlego para enfrentar o que estava à minha frente. Um agente e eu fomos colocar um cadáver num saco, porém, no momento em que eu toquei, o véu se rasgou à minha frente. Eu, então, passei a ver seus últimos momentos de vida. Em milésimos de segundo, eu estava também naquele ônibus. Todos sorriam. Muitos ali comemoravam a primeira ida à praia e aquilo cortou meu coração. De repente, em uma curva perigosa, cruzaram com outro ônibus que vinha numa velocidade descomunal. O outro motorista havia acabado de perder o controle. Vi que o motorista do ônibus onde eu estava não teve o que fazer. Ele tentou se desviar e ainda hoje, quando eu sinto o cheiro de borracha queimada, me lembro daquele sentimento. Com o impacto, eu fui jogado para a frente e vi o outro ônibus capotar na rodovia enquanto despencavamos por cima da ponte. Com a inércia do impacto, eu fui jogado para a frente e vi o outro ônibus virar enquanto despencavamos por cima da ponte. Em segundos, os gritos de alegria se tornaram de desespero. Eles ressoavam em minha mente enquanto os passageiros também eram jogados para fora do ônibus. Depois, o silêncio tomou conta de todo o local. Abri os olhos e me vi saindo do ônibus. Eu não sentia nenhum tipo de dor. Apenas paz tomava conta de mim. Olhei para trás e várias pessoas saíam do que restara do ônibus. Em instantes, comecei a ouvir gritos que vinham de toda a parte, principalmente do interior do ônibus. Decidi então voltar para tentar ajudá-los de alguma forma quando senti que alguém tocou em meus ombros. Ao me virar, um homem vestido de branco me olhava com olhos tenros. Sua face transmitia paz e serenidade. Olhei por cima de seus ombros e vi uma luz descer do céu e se encontrar com a terra. Em instantes, vários daqueles homens andavam entre nós. Eles caminhavam em direção ao ônibus e iam acolhendo as pessoas de uma forma tão fraterna que o meu coração ficou aquecido. Eu observava tudo atônito. Uma felicidade tomou conta de mim. Não tem como explicar aquela experiência. Neste momento, o homem que estava comigo sorriu e disse que era a hora de eu voltar para casa. Uma luz cobriu todo o meu corpo e finalmente o silêncio. Tudo o que vi ao sentir e tocar aquele corpo sem vida não devem ter durado mais que segundos em nosso plano. Porém, na minha mente foram muitos minutos e cada imagem ainda está gravada na minha memória. A resposta que eu tanto procurava ficou clara para mim. Existem sim anjos encarnados ou desencarnados sempre prontos para nos levar de volta ao nosso derradeiro lar. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto